Olá, boa tarde, estou aqui tomando meu cafezinho e esperando o pessoal entrar e hoje eu vou conversar com o Fabrício Lensi, que é um artista, um ilustrador, que eu gosto bastante. Ah, já achei ele aqui. Vou... Fá, você tem que pedir para eu te adicionar, aí eu te adiciono. É o Pilar. E a gente vai conversar um pouco sobre o desenho como uma forma de pensar dentro da arte de uma forma mais expandida. Então, vou aceitar aqui ele. Oiê. Olá. E aí, Ju? Tudo bom? Tudo e você? Tudo bem. E aí? Quem está entrando, pode ir falando para a gente se vocês estão ouvindo bem, enxergando bem. Mas eu estou te vendo super bem. É? Estou muito claro? Tem uma janela aqui. Não, está... Está bom. O áudio também está bom, né? Você está me ouvindo bem? Estou. Ótimo. Tá. E aí, tudo bem? Quer dizer... Tudo bom. Ninguém está bem, né? Mas tudo bem. Estamos num momento complexo, né? Nossa senhora. Que ano. Muito complexo. É, fazer as lives nesse momento também, eu acho que é uma forma de trazer um pouco de reflexão, né? De conversa, já que a gente não está podendo ir numa exposição, né? Sim. Ir numa abertura, ver coisas ao vivo, né? É um momento complexo aí para artes em geral. Total. Total. Acho que seria legal você se apresentar. Tá bom. Não sei se você gosta de se apresentar. Boa. Bom, eu sou o Fabrício, né? Sou aqui de São Paulo mesmo. Moro aqui, nasci aqui, cresci aqui. Estudei aqui. Moro aqui. Estudamos juntos, né? Estudamos juntos na escola há muitos anos. E, cara, eu sou... Eu me defino como ilustrador hoje. Trabalho como ilustrador. E também como diretor de arte. Mas, na verdade, eu sou formado em arquitetura. Eu estudei arquitetura. E mais tarde, assim, faz pouco tempo, eu também me formei em animação. Então, é isso. Mas eu me defino mais como ilustrador, assim. É meu foco de trabalho. Tá. Você chegou a fazer outra graduação de ilustração? Não. Não fiz. Não fiz. Eu fiz uma pós-graduação de animação. É super legal. Depois eu posso contar um pouco mais o porquê. O mercado acabou mudando muito. Mas eu nunca estudei oficialmente artes, assim. E nunca fui pra escola de artes, né? Foi sempre uma coisa muito, muito empírica, assim. Então, minha graduação mesmo, minha formação é de arquiteto. Ah, um pouco isso. Um pouco isso. Foi uma trajetória bem maluca, assim. Até chegar onde eu tô hoje. Foi bem legal, na verdade. Bem diferente. Tá. Uma das perguntas que surgiu quando eu abri lá o box de perguntas do Stories foi que você vem de uma família de pessoas criativas e se tinham artistas na sua família, se os seus pais tinham alguma relação com arte. Achei uma pergunta interessante. Cara, é bem legal essa pergunta, porque tem muito a ver com uma coisa que eu acredito, que é essa ideia de, enfim, de talento, sabe? De você nascer com talento, que eu acho uma besteira, assim. Mas minha família tem zero artistas. Zero. Acho que eu fui o primeiro. Minha mãe é psicóloga e meu pai era médico. Então, é outro campo total, assim. Total. Totalmente diferente. Então, nunca rolou nenhuma referência familiar, assim. Dentro das artes. Mas eu cresci num ambiente, assim. Meus pais sempre gostaram muito de arte e sempre me levaram muito em exposição, assim. Quando eu era pequeno, eu ia muito no MASP almoçar. Tinha aquele bandejão, que já não tem mais, mas tinha um restaurante que era um bandejão do MASP e a gente costumava ir quase todo final de semana, assim. Então, e eu sempre gostei de desenhar como brincadeira, né? Desde muito criança, a brincadeira que eu mais gostava era pegar uns papéis e ficar desenhando e tal. Então, meus pais, acho que, desde que eu era pequeno, sacaram um pouco isso e sempre me incentivaram muito a continuar desenhando e sempre criaram um clima legal pra isso, assim. Mas não tive nenhuma referência dentro de casa. Nenhuma. Zero. Tá. Nem da sua família em geral? Ninguém. Zero. Minha família é... A maioria é médico ou outro rolê. Total, assim. Super nada a ver com o que eu faço hoje. Mas... É legal saber disso, né? Porque eu acho que tem um pouco um imaginário de que pra certos artistas foi mais fácil que outros e, tipo, acho que essa pergunta foi um pouco por aí, assim, né? Será que ele já nasceu numa família em que tinham pessoas que se dedicavam a isso, né? E essa é uma situação que eu acho que poucos artistas vivem, né? Acho que a maioria não tem. Eu acho que não. Acho que... Cara, e na verdade, assim... Eu acho que a formação, ela é... Óbvio que isso nasce quando você é criança, se você é incentivado, se você vai à exposição, se você, enfim... Se teus pais têm livros... Cara, acho que o meu primeiro contato, assim, que eu lembro foi de ter um livro do Magri em casa e eu era muito pequeno e folhear e achar puta, que coisa linda, que legal e tal. Então, óbvio, existe esse ambiente que te cativa, mas eu acho que as referências que te tornam artista mesmo, elas vêm mais tarde, assim. Então, quando você é mais adolescente, quando você já começa a ir pra faculdade ou quando você vai começando a formar um pouco o teu repertório pessoal, é difícil você formar isso muito cedo. A não ser que você, óbvio, cresça numa família, sei lá, todo mundo é super artista e que, enfim, isso tá ali no... Não no DNA, porque eu não acredito muito nisso, mas tá no ambiente, né? O ambiente estimula. Então, mas no meu caso, veio mais tarde isso, veio as referências bem depois. Tá. Então, acho que isso conecta com uma outra pergunta, chama Rodrigo Soares, a pessoa que fez essa próxima pergunta, que ele perguntou se, desde a época que você prestou vestibular em arquitetura, você já tava meio um artista enrustido, ou se, na verdade, naquela época você tava, tipo, quero ser arquiteto? Cara, não. Eu já tava. Essa pergunta é boa, porque eu entrei na faculdade em 2007, né? Fazem 13 anos. E naquela... Apesar dos meus pais terem me incentivado muito e tal, existia um estigma, assim, de, puta, cara, você vai estudar artes plásticas, né? Você vai morrer de fome. Tipo, não vai, não. É muito esse estigma no Brasil, né? Muito. E é uma baita besteira e ignorância, porque, enfim, o campo criativo, ele é gigantesco, e dependendo pra onde você vai, você pode, enfim, ganhar mais ou menos dinheiro. Mas eu lembro muito de ter essa ideia, assim, até eu me convencer, mesmo no ensino médio, me convenceram que, putz, não, vai fazer arquitetura, você gosta de desenho? Vai fazer arquitetura que você vai desenhar, tal, e você vai ter um futuro melhor. O que não é verdade. A Pilar está falando aqui, quem nunca ouviu isso de alguém da família? É um passo. Não, super. E é uma mentira isso, né? Mas eu acabei indo estudar. Eu, nessa época, que era meio colegial, assim, aí eu já desenhava. Eu desenhava bem, assim, curtia muito desenhar. Ficava desenhando, putz, na mochila dos amigos, na escola, aquela coisa. Ficava desenhando na cadeira, ficava desenhando na aula. E, nessa época, eu queria estudar artes, assim. Eu falei, putz, cara, eu quero ser desenhista. É isso que eu quero fazer da vida. Mas, enfim, depois de tudo, acabei indo estudar arquitetura. Eu já gostava muito da cidade, gostava muito de ir pro centro, passear sozinho, assim, depois da aula. E achei uma ideia boa. E eu dei sorte, porque, nessa época, tava... Tinha acabado de... Tinha acabado de fundar a escola da cidade, que foi onde eu estudei. E eu era uma pessoa que não ia passar na FAO, porque, putz, problemas do vestibular, do Brasil, enfim. Não tinha um perfil de pessoa que ia passar no vestibular. Então, meio que, eu encontrei a escola, a escola me encontrou, e a escola era super nova, experimental. Hoje já é bem maior. E eu acabei indo estudar na escola da cidade. Cara, foi o melhor lugar que eu poderia ter estudado. Então, hoje em dia, eu não me arrependo em nenhum momento de ter estudado arquitetura. Mas acho que porque eu estudei nessa escola, que é uma escola super progressista, e uma escola que tem o desenho como ferramenta fundamental. Que é uma coisa que eu também posso falar depois, porque eu acho o desenho tão importante. mas eu aprendi a desenhar na escola da cidade. Aprendi a desenhar mesmo, sabe? E a entender o desenho, enxergar o desenho como uma outra perspectiva que não fosse uma perspectiva das artes plásticas. Então, foi super importante passar por esse processo. Tá. Muitos corações aí. Acho que o pessoal está curtindo. Ah, que bom. mas nem perguntas. Então, na verdade, pesou, né? O fato de... Desse inconsciente coletivo, tipo, não faça artes, e aí você acabou indo para arquitetura. Foi. Eu acabei. Eu acabei. E bem nessa época, um pouquinho antes de entrar na faculdade, meu pai faleceu. E aí eu falei, putz, cara... E, de novo, né? Essa coisa, essa ideia muito inocente e até um pouco besta, assim, de falar, putz, acho que eu vou abandonar esse sonho de ser artista, porque agora, sei lá, meu pai morreu, vou ter que ter um futuro melhor, vou depender mais de mim. Então, sabe? Vou estudar uma coisa mais formal. E acabei indo. E foi legal, assim, porque o desenho me levou para a arquitetura. E eu me apaixonei. Eu adoro arquitetura. Eu sou, putz, apaixonado. Sempre que eu viajo, eu vou em rolê de arquiteto. Eu adorava fazer projetos na faculdade. Eu achava muito legal. Fiz alguns projetos depois de formado. Mas o desenho me levou para lá e a arquitetura me devolveu o desenho no fim da faculdade. Eu lembro que teve uma passagem muito legal, assim, que um professor já no quarto ano, assim, no penúltimo ano, ele falou, cara, seus projetos são legais, tal, só que você nunca conversa com a gente, você nunca troca ideia de se o projeto está bom ou ruim, só que sempre chega tudo bem apresentado, bonito, bem desenhado. Eu acho que o seu negócio é desenhar mesmo. Acho que você não é muito arquiteto, não. Meio dando uma bronca, assim, tipo, você fica enganando a gente com desenhos bonitos. Isso me fez pensar muito na hora. Eu fiquei meio puto, assim, mas falei, puta, cara, a verdade dói, assim, né? Ele tem razão. E bem nessa época, eu tinha uma amiga, tenho uma amiga, que é a Regaia, ela fez uma viagem e ela me deu um livro de presente, que é um livro de um desenhista suíço, que chama Ingo Geisendele. Eu tenho ele por aqui, eu posso mostrar, aqui, peraí, deixa eu mostrar. Esse livro aqui. Depois eu escrevo na descrição da live, porque o pessoal sempre pede. Chama Urban Recordings. Isso é um livro de desenho, ele é um desenhista suíço, e ela comprou esse livro, me deu com uma cartinha mó legal, assim, falou, ah, meio, cara, segue seu sonho aí, que vai dar tudo certo. E aí eu vi esse livro, e esse livro estragou minha vida. Eu falei, putz, cara, é isso aí. Não teve volta. É, não teve volta. Eu olhei, eu falei, eu quero fazer isso da vida. E no ano seguinte, já era meu trabalho de conclusão, eu acabei fazendo um trabalho de desenho, sobre uma ocupação da luz, que chama Prestes Maia, eu fui pra lá, fiquei desenhando seis meses lá, todos os dias. Fiz uma tese sobre o prédio, mas na verdade, era um trabalho de desenho. E aí, putz, aí começou. Aí tudo começou, e aí eu assumi que era isso que eu queria mesmo. Tá. Mas você também ficou conhecido aqui em São Paulo pelo seu escritório de arquitetura, né? É, também. Também. No Vapor, trabalhei no Vapor sete anos. Eu me aproximei dos projetos no começo, depois eu acabei me afastando e focando mais nos trabalhos, trabalhos gráficos. E é louco, né? Porque arquitetura, também acho que existe uma ingenuidade, até dos arquitetos, de acharem que a arquitetura se limita na construção e na obra, que também é uma mentira. Você tem arquitetos que viram músicos, arquitetos que viram cineastas, você tem arquitetos que viram grandes artistas. Curadores. Curadores, historiadores. E, na verdade, o mais legal da arquitetura não é a construção em obra em si, mas o raciocínio de projeto. E como você, sabendo o raciocínio de projeto, que é basicamente fazer mil perguntas antes de buscar alguma solução, e planejar, e entender o custo, entender o tempo que você precisa para fazer aquilo, é uma coisa tão complexa de resolver, que quando você coloca esse raciocínio em cima de uma ilustração, em cima de um roteiro de cinema, tudo fica mais fácil. Então, a arquitetura é uma baita formação ampla. Acho que talvez nem devia chamar arquitetura. assim, é quase, sei lá, uma escola de pensar, né? Então, para mim foi bem importante estar sempre ligado a arquitetos, estar próximo de arquitetos, porque isso, hoje em dia, me faz um profissional bem... como posso falar? Ah, não sei, eu acho que me faz enfrentar melhor as coisas, assim, eu consigo ter um senso crítico maior do meu trabalho. Talvez se eu tivesse estudado artes, eu não teria outras vantagens, mas não teria essa que é muito legal, assim, de vocês. É, é uma formação ampla, né? E ao mesmo tempo, é uma formação sólida dentro de humanas. É. Muito. A Kika Lenzi está falando bem completo. É, exatamente, é uma formação que abrange muita coisa mesmo. E tem grandes, é, eu sou amiga da Kata Bessel também, que fez pau, que se formou, ele é uma super ilustradora. Super. Que tem N exemplos, né? E, e eu acho que o que, o que você acabou de falar, que é muito interessante, é o modus operandi, né? Que você fica, enquanto arquiteto, é, dessa, observar os detalhes, é, tipo, é um outro olhar para as coisas, né? É, total. ou ajuda muito no processo de criação. E acho que seria legal você falar um pouco sobre isso, assim. Como que você acha que essa, que o que você aprendeu e esse modus operandi do desenho te, te levou a produzir o que você produz hoje, né? Que evoluiu bastante. Muito. Cara, putz, é difícil de explicar, porque é uma coisa muito internalizada, mas eu acho que o questionamento, quando você faz um projeto, né? Sei lá, você vai projetar uma casa, existem inúmeras questões ali. Então, tipo, qual que é o programa dessa casa? Quantas pessoas vão morar? Quanto cliente tem de grana para construir? Então, você acaba tendo que resolver milhões de problemas e se questionando muito ao longo do processo inteiro. E qualquer trabalho que eu vou fazer, eu me questiono mil vezes antes. O que que eu quero fazer? O que que eu quero mostrar? Sabe? Quanto tempo eu tenho? Porque também tem isso, né? No dia a dia, às vezes, você tem quatro horas para entregar uma ilustração. Então, qual técnica que eu vou usar para resolver isso em quatro horas? Então, qual que é o jeito mais saudável disso acontecer em quatro horas? Então, essa ideia do questionamento é super importante, assim, quando eu estou criando e isso vem muito da arquitetura. E outra coisa que vem da arquitetura, que aí eu acho que é a coisa mais importante no meu processo criativo é o croquis. Que é, putz, cara, antes de você fazer uma casa, antes de você projetar um edifício, você faz infinitos croquis, infinitos rascunhos em escala, fora de escala para testar no papel visualmente se aquele objeto vai funcionar, né? Porque o desenho, ele não mente. Se está desenhado ali, vai funcionar. Se não está desenhado, não vai funcionar. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu faço muitos, muitos croquis. Muitos. Então, essa, eu só vou, assim, para a arte final quando eu já tenho uns cinco, seis croquis. E, porque eu, assim, eu não sou um artista de inspiração que acordou inspirado e pinta uma tela e é super empírico o processo. Para mim, acho que muitas pessoas são assim, mas, para mim, isso não funciona. Então, o que funciona é ficar buscando, fazendo desenho, fazendo croquis, até achar uma coisa, opa, isso aqui está legal. e aí, eu parto para, enfim, para o outro processo que aí é mais técnico, você põe uma música e faz. Mas, essa investigação é sempre onde eu gasto muito mais tempo, assim, 80% do tempo do meu trabalho, eu estou investigando até achar uma coisa que eu quero fazer, que eu gosto, e aí eu, e aí eu vou, aí me entrego. Tá. E perguntaram também nesse seu processo se sempre, você sempre fez essa transição fácil para o digital ou se não, foi uma coisa que veio com o tempo. Porque você começa sempre na mão, né? Hoje em dia. Sempre na mão, cara. Sempre na mão. Eu não, não consigo, eu tenho vários amigos que vão para o digital direto, eu não consigo. não dá. Na verdade, a transição para o digital foi algo meio inevitável do mercado, assim, não dá para escapar hoje. Óbvio, aí acho que a gente tem que fazer uma divisão, né? Se você é um artista de galeria, um artista que produz coisas para exposições, para vender, ou se você é um artista que atua no mercado, mercado, enfim, publicitário, editorial, etc. Eu sou um artista que atua 95% do tempo no mercado. Então, o digital, para mim, veio como uma necessidade. E eu adoro desenho digital, eu gosto de desenho vetorial, não vetorial, tal, mas o processo de criar, como eu venho dessa escola do desenho, dessa escola da arquitetura, do croquis, eu não consigo criar no digital. meu processo é sempre manual e depois digital. E é uma ferramenta, eu acho que, às vezes a gente tem bastante preconceito, mas é uma ferramenta igual pintar aquarela, é um tipo de, é um tipo de, de pintura, é um tipo de desenho. Eu não gosto muito da pintura digital que emula a pintura real, assim, sabe? Aqueles brushes que é meio a óleo, mas não é. Eu gosto do digital, meio digital mesmo, você olha e fala, putz, esse desenho é digital. Eu acho mais interessante, acho que faz mais sentido com a técnica, eu gosto de desenho vetorial também, mas é só uma técnica, não é? É igual a qualquer técnica. É, eu acho que uma coisa que é bacana para qualquer artista é ver se o trabalho circular, né? Ah, total. Até um artista que exclusivamente expõe no museu ou é de galeria, no fundo, ele quer que o trabalho dele circule, né? Super. E o digital é uma forma de você fazer isso, né? É uma forma bem interessante de você fazer isso. Super. É, e também, assim, naturalmente, eu acabei indo para a animação, que hoje é a minha área maior de atuação, e na animação é digital. Ninguém faz, só o Miyazaki lá no Ghibli continua fazendo animação tradicional, mas a animação é digital, então se você não tem esse pulo, você acaba ficando fora do barco, assim, então, eu acabei, foi muito, foi muito natural, mas tem uma coisa interessante, acho que, e muita gente me pergunta isso no Instagram, assim, me pergunta do iPad, né, o que eu uso e tal, e na verdade, quando eu ganhei um iPad, mudou completamente o meu jeito de desenhar, e aí eu, meu jeito de trabalhar digitalmente com iPad, nossa, cara, eu sou super fã, assim. Deslanchou, né? Nossa, deslanchou total, Tem vários artistas que eu acompanho, também ilustradores, né, porque, além de curadoria, eu também dou acompanhamento para artistas e profissionais criativos, e eu sempre ouvi isso, tipo, invista no seu iPad que faz pincelada, que faz... Putz, cara, é muito agilizado, você já manda para o cliente ali, já exporta para o cliente, ou você já exporta para publicar no Instagram, você faz animação, é uma ferramenta, óbvio, putz, infelizmente, uma ferramenta muito não acessível, assim, pelo preço, aqui, mas é uma ferramenta muito poderosa, muito poderosa, mudou muito o meu jeito de desenhar, e eu sou mega fã, assim. Tá. A Pilar fez uma pergunta sobre o que você acabou de falar, ela perguntou assim, você considera que esses croquis também podem ser vistos como um trabalho em si, do processo mesmo? acho que sim, essa pergunta é legal, porque eu acho que pode ser visto, mas o... porque eu venho muito dessa escola do desenho, né, e o que é o desenho para mim? O desenho, ele é um meio de você chegar em algum lugar, ele não é um... eu não vejo o desenho como uma obra finalizada, então, mesmo quando você, sei lá, você vê uns retratos do Gé Cocteau, por exemplo, que são retratos, sei lá, de grafite ou de nanquim, aquilo, óbvio, o resultado final é maravilhoso, porque o desenho é muito bom, mas aquilo é uma investigação, eu entendo muito o desenho como uma ferramenta de investigação, e não como um lugar final, porque até, quem que define se o desenho está acabado ou não, né? é o artista, pode estar acabado para mim, mas eu posso mostrar um desenho do Gé Cocteau, sei lá, para outra pessoa, e ela falar, putz, o cara não terminou o ombro do personagem dele, então, eu acredito no desenho como um meio de investigação, e não como uma peça final, e eu acho que quando você, como artista, se liberta desse resultado final, de querer chegar em algum lugar, e se entrega para o desenho, você acaba trabalhando muito mais em paz com você, assim, sabe? Porque aí você curte o desenho, né? O desenho é um ato, sei lá, é um ato investigativo, é um ato corajoso, desenhar é liberdade, então, se você... Se você pôr, né, o seu mundo interno, é um ato de muita coragem, porque eu acho, assim, eu acho o artista uma pessoa extremamente corajosa, porque ele está se vulnerabilizando muito ali, porque não tem como você desenhar uma coisa sem você não colocar o seu mundo interno ali, né? Total. E se você entra para desenhar querendo chegar a algum lugar que você já sabe qual é, aí o desenho perde o lado mais lindo que ele tem, que é o lado da liberdade, dele ser qualquer coisa, dele errar, a importância de você errar, a importância de você não apagar o desenho para você ter referência do que está certo ou errado para você. Então, para mim, assim, esse desenho do processo, ele pode ser visto como uma peça ou algo, acho que pode, mas pela riqueza que está ali registrada, que é essa riqueza da investigação. Eu adoro, eu adoro ver processos de artistas que eu admiro e infinitamente, muitas vezes, eu gosto mais dos croquis do que do resultado final. Os meus desenhos também, os croquis são sempre melhores que o resultado final, eu acho. Eu também, eu adoro. Aliás, a coisa que eu mais gosto de fazer é estúdio visit para ver, sabe, tipo, muito antes da exposição estar pronta, aqueles estúdio visit que você faz e você vai vendo aquilo nascer, assim. Super. E tem uma coisa também, como o desenho é muito libertário, quando eu estou fazendo um trabalho para um cliente, por exemplo, as minhas primeiras ideias sempre são as mais malucas que eu jogo para ver se o cliente também aceita, né? Então, esses primeiros croquis são sempre os mais legais, assim. E com o tempo, sei lá, putz. Mais soltos, né? É, dependendo do trabalho que você está fazendo, vão te podando e, putz, tem trabalho que você nem mostra porque só o mercado apequenou ele, assim. Mas essa é a parte mais legal, eu acho. Essa parte, óbvio que é, putz, é emocionante quando você vê um trabalho pronto, publicado, mas esse processo que é mais livre, mais democrático, é sempre a parte, para mim, mais prazerosa. É muita entrega também, né? É muito entrega, assim, você, tipo, faz. É muito entrega, muitas horas. A Karen perguntou uma outra pergunta, mas acho que bem interessante que tem a ver, ela está perguntando assim, a linguagem dos seus desenhos é muito marcante, é própria. Quais são suas maiores referências? Putz, é engraçado, né? Eu acho que não é, mas todo mundo fala isso. Claro que é. A gente cansa, cara, a gente cansa. É tua, né? Você bate o olho, você fala, isso é do Lazy, total. É. Ah, putz, eu tenho muita referência. Ó, eu acho que referência tem que separar, separar em dois campos, assim. O primeiro campo, óbvio, são os artistas que você admira e os trabalhos que você olha e fala, puta, eu queria ter feito isso, cara, esse cara é muito legal, essa mulher é muito foda. Queria, queria, queria ter feito esse trabalho. Então, tem várias referências de artistas que eu admiro muito. Posso falar alguns aqui, de artistas contemporâneos, assim. Tem uma, uma desenhista argentina que mora nos Estados Unidos, que pra mim é, cara, a maior ilustradora que tem hoje, que é a Shuana Herrera. Ela é muito, muito, muito incrível. Sempre foi uma referência desde que eu tava começando. Ela é uma, eu gosto muito do trabalho da Carla Café, também, que pra mim é a maior desenhista do Brasil. A Carla tem um trabalho que é, é ela, é a cara dela, e ninguém consegue fazer parecido e ela é, putz, eu acho o trabalho dela muito, muito bom. Sempre também, desde a faculdade, gostei muito. É legal porque a gente ficou amigo, eu dou aula com a Carla lá na escola até hoje. Então, conheci o ídolo, assim. E, que mais? Ah, putz, tem muitos desenhistas que eu gosto, eu gosto muito do Henrique Campeã, aqui de São Paulo, a Paola, Salibi, tem muitos artistas, mas também tem, tem as referências, que são as referências que você busca fora, fora desse campo, né? Que aí eu acho que é a parte mais importante de você, de um trabalho ser autoral ou ser original, é você conseguir beber em fontes que não são muito óbvias e que não são fontes, tipo, você não beber de um ilustrador ou de um pintor, é você beber na rua, na arquitetura, na tipografia, no cinema, então ter referências fora do campo, assim. Eu gosto muito de imigração, é um tema que me inspira muito, então eu tenho uma referência forte para mim que são esses bairros tradicionais de imigrantes de São Paulo, Bom Retiro, Liberdade, então eu sempre faço várias pernadas nesses lugares atrás de referência, de umas fachadas que eu gosto, isso é, acho que, a cidade é uma grande referência, esse ambiente. Eu vejo muito a coisa urbana no seu trabalho. É, então, puta, super, eu amo cidade, eu adoro centro, então, eu adoro viajar, ir para a cidade mesmo, assim, eu gosto de ir para a natureza, mas eu sou muito viciado em cidade, cidadão, assim, eu gosto muito, isso é muito, me dá vontade de desenhar, sabe, então é uma baita referência. E acho que referência, isso que ela perguntou, é importante se você, a gente está numa época, assim, que você tem... Ela tem trabalhos seus em casa. Ah, tem? Tem. Qual? Escreve aí, Escreve aí qual que é. Que legal, obrigado. Eu acho que deve ser aqueles do Bretagne, por aí. Pode ser. Que legal. Então, eu ia falar uma coisa de referência que eu penso muito, assim, que eu falo muito dos meus alunos. A gente está numa fase que o acesso à referência, ele é muito direto, né? Então, você salva os desenhos que você gosta no Instagram, você monta no Pinterest mão de pasta, e isso é muito bom, por um lado, porque você tem acesso a infinitos artistas que não estariam inseridos em galerias, que não fazem parte de, enfim, circuitos e tal, mas, ao mesmo tempo, muita gente começa a se alimentar só disso, e você vê os trabalhos muito parecidos, assim. Então, eu acho que... Concordo totalmente. É aquela cara de Pinterest, né? É, uma coisa que tem... E aquilo se repete, até as cores se repetem. Total, tem que tomar muito cuidado, assim. Então, putz, eu tenho vários amigos ilustradores que já tiveram trabalhos plagiados, e às vezes não é nem por mal, assim. Eu copiei muito o artista que eu gosto, muito. Mas é... As redes sociais e essas mídias acabaram deixando isso um pouco mais perigoso, assim, um pouco sem limite. Então, quanto mais você bebe de fontes que são não óbvias, então, sei lá, vai ver um filme do Miyazaki, vai fazer um passeio no Jardim da Luz, vai ver, sei lá, um documentário sobre comida mexicana. E se isso te inspira, putz, aí, cara, o seu trabalho pode ficar bem mais original, bem mais... Enfim, acho que é um pouco por aí, as referências. Mas acho que, Ju, também as referências ficam mudando toda hora, né? Concordo. você vai conhecendo artista novo, vai tendo... Tem um monte de artista super novo que eu adoro, que eu não conhecia, comecei a conhecer e virou uma referência. Então, isso, o importante é você também não ficar muito preso a uma linguagem e tentar reciclar. Ah, ela escreveu Louveira e o Bretanha. Ah, legal. Essa série é mais. que eu estudei no Parque Lage, né? No Rio. E tem uma coisa que o Charles Watson, que foi diretor de pintura lá por muitos anos, fala, que eu acho muito interessante, que ele falou, ele falou, gente, construção de linguagem é uma coisa que demora dez anos, cara. Nossa, total. Total. Tipo, ele falou, olha, a única pessoa que passou por mim que não teve esse processo de dez anos foi a Adriana Varejão. e foi a Adriana realmente ponto fora da curva, assim. Mas todos os outros pintores que ele foi, né, acompanhou, Beatriz Milhazes, todos esses pintores que passaram pelo Parque Lage, ele falou, gente, dez anos de construção de linguagem. Isso é você produzir muito, é você experimentar muito, é você pesquisar muito, porque eu acho que os artistas mais jovens, eles têm essa ânsia de querer definir rápido, né? Tipo, tenho que ter um trabalho que tenha a minha cara, mas isso é um processo, né? E que sempre tem que ser autoral e não precisa, na verdade. Eventualmente, você vai fazer um trabalho que, não sei, é menos autoral e tá tudo bem. Mas é muito tempo também, isso muda muito. Tipo, hoje em dia, ó, eu me formei em 2011. então, logo que eu me formei, eu já comecei a fazer alguns trabalhos, os primeiros trabalhos foram pra Folha e pra Trip, que eram desenhos completamente diferentes do que completamente outra coisa. Eu não gosto, mas eu tenho carinho por eles, assim, eu olho e falo, putz, nossa, cara, o que eu vou fazer? Mas enfim, são nove anos e hoje em dia, às vezes, eu falo, putz, acho que eu cheguei numa linguagem legal, mas às vezes também, porque tem todo dia eu quero mudar, enfim. Então, é um processo muito longo, muito sofrido, muitas vezes, muito solitário, né, porque você pode conversar, compartilhar isso, compartilhar aflições com amigos artistas, enfim, mas... Até acompanhamento em grupo. Acompanhamento em grupo, mas está meio um pouco aquela angústia dentro de você e eu acho que o segredo um pouco é... Tem dia que é difícil, mas é aprender a lidar com ela, entendeu? E dependendo do que você faz, você tem que entregar e aí, se você tem que entregar o jogo muda, né? Então, também tem isso, é muito diferente você fazer um trabalho autoral e fazer um trabalho de cliente, um trabalho para o mercado, é muito diferente. Concordo. E é bonito isso, eu ouvi isso, eu achei super bonito de que muitas vezes aquilo que saiu do artista não é o que ele gostaria que tivesse saído, mas é o que sai, é o que é genuíno e ele joga para o mundo. Exato. E acho que a gente precisa neutralizar um pouco o artista, porque existe essa construção, acho que também por ser uma coisa muito da elite, né? Enfim, de privilégio, eu sou um cara que sempre fui privilegiado, eu estudei, eu tive dinheiro para fazer faculdade, enfim, mas existe uma coisa de que o artista ele sempre está num patamar do criativo, que é o cara iluminado, que é talentoso para caramba e ele baixa aquela criatividade nele, ele vai lá, faz uma pintura e vende por um milhão de dólares. E na verdade, e na verdade, ser artista é uma profissão, igual a ser advogado, entendeu? Então, meu, eu acordo todo dia cedo, eu tomo café, enfim, agora eu estou trabalhando em casa, mas eu ia para o estúdio, eu tenho uma rotina de profissão exatamente igual a um médico, exatamente igual. Então, acho que também tem que um pouco trazer as artes para um lado mais terreno e menos divino, sabe? Para a gente entender que ela faz parte do dia, tudo é desenho, tudo está desenhado, as artes estão nas coisas que você menos menos percebe, você vai no mercado, tem um monte de embalagem foda, com desenho incrível, sabe? E isso é arte também, enfim. É que ficou essa imagem estigmatizada, né? Do artista do século passado, que ele era um boêmio, que ele era um sofredor e que ele era genial. E parece que ficou nessa época o inconsciente coletivo em relação ao artista. Isso que você falou da rotina, eu acho muito importante porque quando me procuram, por exemplo, para o acompanhamento individual, eu falo, você tomou essa decisão? Porque uma coisa é você produzir pontualmente. Agora, se você quer ter uma carreira como artista, tipo, décadas e décadas, cara, é uma decisão que requer uma dedicação e uma rotina. Porque você pode produzir uma coisa genial ao acaso e parou ali. mas você não constrói uma carreira fazendo isso, né? E na maioria das vezes, você não vai produzir nada genial. Mas se você entregar um trabalho bom, todo mês você entregar um trabalho bom, você pode ter uma carreira muito incrível, você pode ter uma vida muito legal, você pode ganhar dinheiro e está tudo bem, entendeu? Você não precisa ser um gênio e criar a roda toda semana. Provavelmente, você não vai criar a roda toda semana. Esse mito da genialidade, eu acho ele muito opressor. Extremamente. Extremamente. E assim, a gente está falando de um campo que é visual. Então, provavelmente, tem um monte de gente que olha o meu trabalho e acha uma merda e está tudo bem. E tem um monte de gente que olha e gosta. Assim como tem trabalhos que eu gosto e tem trabalhos que eu não gosto. Então, é muito difícil você você decidir quem que quem que decide o que é bom, o que é ruim, o que é genial, o que não é. Às vezes, tem coisas que eu acho genial e que, meu, a maioria das pessoas podem olhar e falar e nem perceber. E eu acho incrível. E acho que essa é a beleza também do desenho, das artes. E tem público para tudo, né? Eu não sei. Eu vejo, em termos de mercado, eu fico chocada. Às vezes, eu olho e falo, não, tipo, não vai vender e não vai vender por esse preço. Vende? Vende. Tem público para tudo, assim. Total. A Thalita fez uma pergunta em relação ao assunto dos croquis que eu acabei falando, que eu vou fazer agora. Ela falou, olá, gostaria de saber se quando faz os seus croquis você já utiliza cores ou trabalha mais no esboço das linhas e volumetria? Boa pergunta. Só linha e volumetria. Só linha e volumetria. é engraçado, né? Eu estava falando bem do digital, mas o digital me trouxe um problema também, que eu abandonei vários materiais que eu usava. Então, eu não mexo mais com lápis de cor, mexo pouquíssimo com tinta, assim. Então, apesar de fazer tudo à mão, é muito mais esse desenho como esboço e caminho e as cores, como a maioria dos meus trabalhos também são publicados em plataformas digitais hoje, nem adianta muito eu emular as cores no papel porque o RGB é muito, que é a cor luz, né? Ela é muito diferente das cores reais ou das cores que vão ser impressas. Então, eu prefiro trabalhar as cores já no digital para já tentar chegar num resultado ali. e sempre lápis. É o lapiseira 9B. Quem quiser me dar um presente pode me dar uma lapiseira 09 2B. Adoro. Ela falou, que legal, imaginei testes, muitos testes com as cores. Putz, não. Eu desenho com cor na mão, assim, em uma única situação que é quando eu viajo. Então, sempre que eu viajo, eu faço um caderno de desenho do lugar que eu vou. Tem um moleskine que eu gosto muito que é um moleskine japonês, que ele vai dobrando, assim, e qualquer viagem que eu faço eu levo um caderno desse e sempre que eu viajo aí eu levo um monte de posca, menino colorido, aí eu dou uma pirata. Aí é onde eu me sinto inspirado, assim, também quando eu tô com a cabeça mais relaxada, aí eu acredito na inspiração, porque você pode fazer qualquer coisa, sabe? Então, geralmente os desenhos que eu mais gosto, mais genuínos, são esses desenhos de viagem, os caderninhos de viagem, que eu faço o que eu não poderia fazer pra vários clientes. Então, é bem libertador nesse sentido. É, e muda o cenário, né? É muito, é muito instigante, assim, criativamente. Total. Super. É o Sam Caves, não sei se eu falei certo, perguntou, Lenci, quando você percebeu que as pessoas iam atrás de você pela sua linguagem e não por você saber ilustrar? Puts, boa. Que pergunta difícil. É, eu não sei, eu não sei responder. Eu acho que tem gente que vem pela linguagem, acho que, acho que tem gente que, eu acho que há uns dois anos eu comecei a reparar que tinha gente que vinha pela linguagem. E, geralmente, o cliente fala isso. Ele fala, putz, cara, a gente tem um projeto aqui, dessa marca, ou dessa instituição, que a gente acha que tem sua cara. E aí, e muitas vezes tem, e às vezes não tem também. Mas, é muito legal, eu fico muito feliz, assim. Mas, também, tem clientes até hoje que vêm porque eu sei ilustrar. Então, sei lá, um trabalho que, ó, a gente precisa resolver isso daqui, o cliente sabe que eu sei desenhar e eu resolvo, não do jeito que eu gostaria, talvez, mas do jeito que ele gostaria. E eu fico satisfeito com isso, isso me satisfaz também. Porque eu acho que parte de você ser um artista que trabalha no mercado e que é um artista, não gosto de falar isso, mas um pouco mais profissional, faz parte do trabalho. Se você quiser só fazer trabalhos com a sua linguagem, tua cartela de clientes vai ser bem mais limitada, algumas pessoas são muito boas e não passam por isso, mas, geralmente, vai ser um mercado mais limitado ou você vai vender seus trabalhos e tal. Então, e principalmente, assim, pra trabalhar pra animação, quanto mais linguagens você sabe explorar, melhor é. Porque nenhuma marca, por exemplo, se uma marca faz um trabalho que tem a minha cara, o concorrente no mês seguinte não vai querer fazer da mesma cara ou outra marca também não vai querer fazer da mesma cara. Então, se você minimamente consegue explorar linguagens diferentes, sem perder a consistência do seu trabalho, você consegue ter uma cartela de clientes muito maior e você consegue talvez trabalhar em estúdios mais legais, assim, de animação. Isso é uma coisa que eles valorizam muito, assim, principalmente, acho que lá fora, se você consegue entregar diferentes linguagens. Total. A Ná, que é super minha amiga e estuda com você, falou, eu lembro que os seus desenhos na época da faculdade eram todos PB. A caneta e no máximo, o máximo de cor era um vermelho. É verdade. A Ná tá certa. É, mas era por causa cadê o livro? Era por causa do livro. Cadê? Eu perdi aqui. Porque o livro é todo PB, alto contraste, assim. E eu ainda faço esses desenhos quando eu viajo. Meus cadernos são sempre preto e brancos com uma, duas cores. Ainda é o meu, esse é o meu desenho verdadeiro, né? É o desenho que sai, sai, sai de mim, assim, meu desenho natural. É esse desenho que a Ná falou, preto e branco, poucas cores. Acho que se eu fosse um artista de galeria tal, eu iria fazer isso. mas eu faço várias coisas diferentes pra poder poder sobreviver como artista. Um pouco, um pouco isso. Mas que acabam te levando pra coisas muito interessantes, né? Muito, muito. Cara, é, você saber desenhar a mão é um troço que é valorizado num nível que a gente subestima muito o desenho. Mas quando você sabe desenhar à mão, não é todo artista que sabe desenhar e tem artistas incríveis que não desenham à mão, não tem problema nenhum. Mas quando você sabe, você é muito valorizado. Então, por exemplo, eu trabalho agora num estúdio americano, né? É, legal falar sobre isso. É, eu trabalho num, tô trabalhando num estúdio americano que se chama Buck, que é um estúdio de animação. tô trabalhando lá faz pouco tempo, foi no meio da quarentena que rolou tudo, tô trabalhando aqui em São Paulo. E, e é super digital, né? A gente, enfim, faz videoconferência todos os dias, manda os arquivos todos em Photoshop ou Illustrator, é, só que eu mando muito croqui à mão pra eles, porque eu nunca começo, então eles me dão uma cena pra resolver, eu nunca vou no Photoshop e começo a resolver ela, eu pego meu caderno, traço lá o tamanho da tela e começo a resolver à mão e eu mando vários skets pra eles pra ir aprovando as coisas. E, cara, eles acham muito legal, assim, é muito bonito ver a resposta, assim, e falar, nossa, você desenha a mão, é, pô, acho melhor pra resolver, puta que legal, meu. Então, é uma coisa super valorizada e o desenho como forma de comunicação o desenho não dá pra você explicar sem desenhar, você faz um desenho e ele já é autoexplicativo, né? É verdade. Então, explicar uma ideia através do desenho é muito mais fácil, muito mais fácil. Então, por exemplo, sei lá, o Spielberg, quando tava fazendo o ET, aquela cena clássica do menino na bicicleta, imagina você ouvindo, Então, tem um menino com um ET na cesta da bicicleta voando em cima da lua. Legal, cada um vai imaginar isso de um jeito. Se você descreve essa cena que você tá pensando com um croquis, então, a lua, ela tem uma escala, o menino tá pequenininho, você vê uma casinha embaixo, é mil vezes mais poderoso, mil vezes mais poderoso. Então, o desenho também como uma forma de se explicar, explicar a ideia. Então, as pessoas valorizam muito isso, é muito legal. Eu concordo, eu concordo com você nesse sentido. E acho que a gente tá passando por um momento de excesso, né, de tela, de excesso de digital. Totalmente. E eu acho que muitas pessoas, muitos artistas ou profissionais criativos que trabalham com o digital, chega numa hora que não vai mais, porque você tá o dia inteiro atrás de uma tela, né? Total. Cara, sabe o que acontece muito comigo? É uma coisa muito engraçada, assim. Mas eu, às vezes eu, por exemplo, no estúdio que eu trabalho, né? Então, eles me dão, eles me deram uma cena essa semana. Então, você tem que resolver uma, é um filme, é super legal, mas não posso falar o cliente, mas tem um momento do filme que tem uma menina planta, uma árvore, né? Uma muda, e essa planta cresce e vira um metrô. É tipo, loucura total. E aí, cara, como que você resolve isso, né? Tipo, como que você desenha uma árvore virando o metrô? Doidão. Doidão. Aí eu tô lá tentando resolver a cena, aí, putz, achei que eu resolvi, fui pro computador, cara, não achava, não achava, mesmo tendo feito croquis, não achava, voltei pra mão. Então, eu acabo fazendo um ping-pongue, assim. Quando eu não tô conseguindo resolver mais no computador, quando eu não tô conseguindo mais ir limpando o desenho, porque eu vou fazendo muitos croquis, eu vou limpando, 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 até chegar no final. Quando eu não tô conseguindo, eu volto pro papel, e aí, muitas vezes, eu volto pro papel e eu fico tentando dar zoom no papel, por causa da tela do computador. Eu fico tentando dar zoom e tentando dar ctrl-z, desenhando a mão, no grafite. E aí, é a hora que eu percebo que, putz, eu preciso parar com a tela hoje, preciso voltar e ficar aqui, se não, eu entrei em parafuso. É, tem uma hora que eu acho que a gente satura mesmo do digital. E aí, o papel é muito bom. Total. Total. O papel é importantíssimo. E acho que o papel tem essa coisa de investigar, né? Você não vai, principalmente pra quem tá começando, você não vai criar nada muito incrível assim, do zero. E se você investiga e usa o papel como uma ferramenta de se conhecer e de entender que, cara, desenhar e ilustrar é um processo muito longo, assim, pra você aprender e eu nem sei se eu sei fazer, na verdade. Eu tô aprendendo todos os dias ainda. Eu nunca vou aprender o suficiente, eu não sei. Eu acho que quanto mais tempo você se dedica ao papel e a investigar isso no papel, melhor você vai ser no digital, no illustrator, que seja. Eu acredito muito nisso. Estão aqui elogiando, Peclachal, não sei como fala, adoramos o seu trabalho. Obrigado. Fezanovic, também tento dar Ctrl Z no papel. É, meu, o pior não é o Ctrl Z, é o Zoom. Porque eu sou mega cego também, né? Eu tenho, tipo, cinco graus. E pra mim, eu enxergo muito mal. Então, quando eu desenho no papel, eu desenho com um papel aqui. Tenho muito astigmatismo. E o Zoom do computador me salva, porque eu consigo ser bem mais preciso. E quando eu tô no papel, eu fico tentando dar Zoom e é muito frustrante. Muito frustrante. Já que você tava falando do estúdio, você quer contar um pouco essa sua perspectiva de trabalhar com arte, mas ao mesmo tempo ser próspero financeiramente e dar uma ajuda? Porque apareceram muitas perguntas nesse sentido. Tipo, como é que eu faço pra acreditar, pra ter confiança? Como é que eu faço pra seguir essa carreira? E, enfim, perguntas nesse sentido. Eu acho que isso ajuda. Legal. Cara, é uma carreira como qualquer outra carreira. Basicamente, é isso. acho que, enfim, deixando os privilégios de lado, se você pode estudar ou não, acho que isso é fundamental, isso define muito, né, num país desigual como o Brasil. Mas eu acho que existe uma definição que é assim, eu tô disposto a abrir mão de coisas, de linguagens que são minhas, que eu quero fazer e que eu acredito que são as melhores coisas que eu posso dar. Se eu tô disposto a abrir mão disso e, às vezes, ter isso também, se eu tô disposto a fazer trabalhos que, às vezes, não vão ter minha cara ou trabalhos que eram pra ter minha cara, mas a cara vai se perdendo no caminho, aí eu acho que dá pra você se inserir um pouco no mercado. Acho que se você não tá disposto a ter esse equilíbrio, é muito difícil, muito difícil. Então, por exemplo, eu já tive trabalhos... E é estressante, né, é estressante você depender só 100% das vendas do seu trabalho autoral todo mês. É estressante. É muito, é muito. Então, por exemplo, eu... Foi uma decisão. Chegou um momento que eu tive essa crise de falar, putz, cara, que caminho que eu vou? Porque eu tô... Eu tava meio num limbo. Eu tenho um trabalho autoral e que eu acredito que eu gosto. Ao mesmo tempo, eu já tenho alguns clientes me chamando pra fazer coisas muito pontuais, mas eu não quero abrir mão desse meu trabalho autoral. E aí teve um momento que, assim, aí ficando mais velho, você tem que decidir. Tipo, cara, se você quer ter um trabalho autoral e se pôr em galeria, é uma vida... Óbvio que tudo pode dar certo, mas também tudo pode dar errado e é uma vida árdua e difícil. Então, se você não tem grana no começo pra se segurar, pra pagar seu aluguel, pra pagar suas contas, é muito complicado, assim. eu escolhi seguir uma carreira que é muito mais ligada, tem muito mais um perfil comercial e aí eu abro mão muitas vezes de linguagens pra poder ter uma vida, enfim, fazer sentido financeiramente pra mim. Então, teve um momento que isso começou a rolar muito quando eu decidi encarar o meu trabalho como uma coisa séria. Então, é isso. Desde você acordar todo dia, às vezes eu não tinha cliente e eu acordava sábado, domingo, ia pro estúdio e desenhava. Como se eu tivesse mesmo durante a semana, eu passei muito tempo sem cliente. Então, eu botei na cabeça que eu queria fazer isso da minha vida, que eu queria ser ilustrador e aí eu comecei a dedicar muitas horas, muitas horas a desenhar, a melhorar tecnicamente, a aprender vários softwares que eu não sabia e que eu achava É uma decisão interna primeiro, né? É legal. Cara, é uma decisão interna. Você quer ser. Isso, muito a Helena, que é minha esposa, me ajudou muito nisso. Ela falou, cara, você quer seguir isso? Então, você vai ter que mergulhar de cabeça, assim. E é super sofrido, né? No começo. É muito sofrido. É tipo o começo de qualquer área, eu acho. Você se sente, puta, cara. Tô indo desenhar domingo no estúdio sem ninguém e ela nem tem um cliente. Mas rolou, assim. Valeu a pena, né? Valeu. E também, Ju, tem uma coisa, aí eu encarei... Tem que faltar um minuto pra acabar, então vai ter que concluir. Que pena. Vou dar uma concluída muito rápida e importante. Eu decidi encarar também o meu Instagram como um Instagram profissional de trabalho. Então, eu comecei a produzir muita coisa pro Instagram. E hoje, assim, se você quer ter um trabalho comercial, eu acho que essa ferramenta é muito poderosa. Concordo. 95% dos meus clientes vêm do Instagram. Ótimo. O trabalho que eu tô hoje, o estúdio que eu tô trabalhando, me conheceu pelo Instagram. Então, assim, se você quer ilustrar, faça um bom Instagram, leve a sério. Não fique com preguiça. E é um pouco isso. Eba, vai acabar, mas eu queria te agradecer muito. Obrigado. e agradecer o pessoal pelas perguntas. Valeu. Valeu pelo convite. Valeu quem mandou perguntas.